As vezes você pode achar que está elogiando, ou sendo bacana, ou sendo assim super descolado com alguém e na verdade você só está reproduzindo mais e mais preconceito. Dá aquela vergonha alheia, sabe? Eu sou gay, então muitas vezes eu me deparo com situações assim. Quando eu sou apresentado para alguém e a pessoa fala achando que está arrasando. Nossa, mas você é gay? Nem parece, e ela fala isso como um elogio, pode perceber. Para começar isso é péssimo, porque eu sou gay, sim, e eu quero me parecer com uma pessoa gay. Eu não estou na vida querendo não parecer gay, isso não me invaidece de forma alguma. Além do mais, dá vontade de responder. Bom, então você não enxerga muito bem, né minha filha? No fundo, o que está por trás disso, quer dizer, o que a pessoa está querendo dizer com isso, é que você não dá pinta. E aí eu me pergunto, qual o problema de dar pinta? É algo de que eu deveria me envergonhar, por acaso? Tipo, seja gay, mas não muito gay. Tem uma escala de gaysice permitida? Tipo, se ultrapassar os 50% da escala permitida, aí não é legal. Aí acende uma luz vermelha, paga multa. Olha, achar que é melhor ser um gay que não dá pinta do que um gay que dá pinta, ou seja, um gay afeminado, só escancara o seu puta preconceito com aquilo que é feminino. A gente vive numa sociedade que desvaloriza tudo aquilo que é atributo feminino. Tudo aquilo que é feminino é inferior, é desvalorizado. Ou seja, além de homofobia, é machismo e misoginia. Fica a dica, né, amiga? E o pior é que isso não vem da parte só dos heterossexuais, não. Não, isso acontece de gay pra gay, de lésbica pra gay. Isso está entranhado na sociedade, sabe? É cultural dessa cultura do machismo mesmo. Então, aceita que dói menos. O mais importante é que você seja naturalmente quem você é, sem forçar nada, sem querer parecer nada, sem seguir uma regra, uma conduta, uma norma. Olha, eu vou dar aqui um curso rápido sobre o que dizer quando você conhecer alguém, gay ou não. Capítulo 1. Diga, oi, tudo bem? Muito prazer. Fim do curso. O certificado chega pelo correio. Pessoas negras ouvem piadas racistas cotidianamente de seus amigos, de seus colegas, de seus vizinhos e até mesmo de estranhos. Representações supostamente engraçadas de pessoas negras também estão presentes nos meios de comunicação. Então, até a próxima. Tchau, tchau.